Olá amigos da internet, tudo bom com vocês? Eu sou a Stephanie e hoje a gente vai começar um quadro novo aqui no canal que se chama Top ou Flop? Será que o produto é top? Ou ele é flop? Quais partes são top? Quais partes são flop? Enfim, já sabe, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e bora lá começar esse Top ou Flop! Bom gente, hoje nós vamos falar de um produto para cabelo, porque vocês deram uma reparada? Eu fiz um trabalho para cabelo há algum tempo, meu cabelo ele não, assim, vocês me conhecem com esse cabelo, mas ele não era assim, ele era mais comprido aí eu doei um pouco dele, eu doei quase 30 centímetros de cabelo, muito cabelo, para o pessoal da Lique aqui em Limeira fazer peruca para as mulheres e tal eu comprei uma promessa, enfim, cortei, aí eu fui convidada a fazer um trabalho para a L'Oreal, aí eu fui e fiz o trabalho para a L'Oreal só que lá na L'Oreal, o que eles fizeram? Eles descoloriram toda essa parte aqui, mais ou menos aqui para baixo, ele foi descolorido e cabelo descolorido, gente, dá trabalho, enfim, e com o passar do tempo esse cabelo foi ficando horrível, foi ficando pior do que ele está agora porque agora ele está seco, mas ele está bonitinho, ele está sem ponta dupla, está legal não, o bicho ficou com ponta dupla, ficou horrível, enfim, quem puder não descolore o cabelo, não descolora porque... tá, bom, mas aí o que eu fiz? Eu falei assim, vou procurar produtos que possam reconstruir essa fibra, que possa dar um jeito, dar uma ajeitada enfim, aí eu comecei a comprar um monte de produto para cabelo, alguns eu gostei, outros eu não gostei hoje eu vou falar de um que eu gostei em algumas partes e não gostei em outras, que é o... é da L'Oreal, né? é o Elcev Cicatre Renove, tá? Esse aqui é o Livin Sem Enxágue essa linha ela é muito boa, mas assim, se você for levar em comparação o valor, que nem shampoo tem shampoo melhor no mercado, por quase o mesmo preço, um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato então, dessa linha aí eu gosto muito desse produto, por quê? Porque primeiro eu posso passar ele com... a parte top, né? Eu posso passar ele com o cabelo seco, ou seja, ele está seco, eu estou sentindo que ele está ressecado eu vou lá, passo ele, beleza, tá? Ele traz 10 benefícios para o cabelo, que é reparação, traz selagem, não sela, tá? é mentira, dá oposição, por quê? Porque quando você faz uma selagem, você seca o cabelo ele pega o formato que você secou e... esse aqui não, ele pode selar um pouco a fibra, tal, blá 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 mas não achei que é tudo essa Coca-Cola não, tá? Então essa parte da selagem aqui eu achei meio flop o brilho melhora, maciez eu passei ontem, que essa embalagem aqui acabou, até depois lá no Instagram vai ter uma foto que eu precisei passar no mercado para pegar o outro vidrinho desse, que esse foi, já era e eu comprei muito mais coisa do que só, e era só ele que eu precisava pegar, tá? maciez, o cabelo ele fica, sei lá eu acho que ele ficou realmente um pouco mais macio mas, meu, do estado que estava o meu cabelo ele está desse jeito, já é um milagre, tá? toque deslizante, não se o cabelo estiver embaraçado, depois que você passar ele, não, tá? desembarassa, sim, desembarassa, tá? 10 vezes menos quebra, tá? mas essa quebra, é quebra por desgaste mesmo do cabelo, tá? então, toma cuidado eu não reparei que teve menos quebra, não, tá? eu reparei que, assim, quebrou normal, tá? e aí eles fizeram testes instrumentais com o shampoo, mas o condicionador então, eu não uso nem o shampoo, nem o condicionador porque eu uso outra linha de shampoo e condicionador, não pode ser possível por causa disso? pode ser que seja por causa disso mas, não acho, tá? antifreeze? vocês estão vendo algum antifreeze aqui, gente? olha o tamanho do freeze que tem o cabelo não vi antifreeze aqui, tá? antiumidade e proteção térmica então, proteção térmica eu não testei e eu vou ser bem sincera pra vocês eu não gosto de secar o meu cabelo com secador porque ele fica armado parecendo uma vassoura de bruxa porque tá seco, destruído, enfim e... então eu não testei como proteção térmica mas eu uso um outro produto de uma outra marca que a gente vai me falar aqui depois pra proteção térmica que além de proteger ele sela, dá brilho e com o tempo ele vai alisando o cabelo mas faz, assim, muito tempo que eu não uso tipo, assim, uns 3, 4 meses que eu não passo mais ele no cabelo porque eu realmente quero assumir esse cabelo mais revolto essa coisa mais... chanana, tá? aí ele aconselha você como que a gente usa, né? ele aconselha você a colocar uma quantidade eu coloco, assim, gente vem 50 gramas de produto então dá pra você aplicar umas 10 vezes, tá? coloca um tamanho de uma moeda de 1 real pro tamanho do meu cabelo que é quase um shampoo e se ele estiver seco eu espalho na mão e vou apertando porque eu gosto dele com esse formato mas chanana não então eu vou fazendo isso, tá? aí aqui no... no coisa ele fala pra aplicar no comprimento ou do cabelo estando úmido ou seco e só nas pontas eu aplico no cabelo inteiro nunca tive problema, tá? eu só não aplico nessa parte que eu tô de raiz tá? porque eu tô com uma raiz aí de, vamos ver 2 centímetros 2 centímetros e meio então eu não aplico nessa parte, tá? aí ele fala que pode ser usado antes da escova ou da chapinha pede pra não enxaguar e para cabelos ainda mais reparados utilize a linha completa enfim eu já venho usando esse produto já tem uns... mais de um ano, tá? e eu tenho notado, assim, diferença eu tive, quando eu tava com o cabelo mais comprido eu tive o problema com o cabelo elástico ele não resolveu, tá? eu precisei comprar outros produtos de outras marcas que eu vou me falar aqui em outra situação e o meu cabelo elástico foi por causa de choque químico e que eu também vou me falar num outro vídeo sobre o que aconteceu com o meu cabelo que ficou elástico, tá? eu consegui recuperar ele em 100% gastando coisa de 20 reais então se vocês querem esse vídeo eu gostaria que vocês deixassem aí o like se esse vídeo tiver 100 likes a gente volta falando de como eu recuperei meu cabelo elástico com 20 reais gente, sério 20 reais eu não gastei nenhum centavo a mais que isso tá? então, meu veredito eu serve cicatrirenove ele é mais top do que flop mas não faz muita coisa que promete pelo menos pra mim eu vou deixar isso bem claro pra mim tem algumas coisas que ele não faz ou seja, ele promete mas ele não faz tá? então, se vocês têm uma opinião diferente também deixa aí nos comentários olha aí, eu usei gostei blá 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 enfim eu espero que vocês tenham gostado no vídeo só lembrando é top ou flop? pra mim eu só não gosto do preço dele também mas assim vem 50 gramas de produto vai sair aí uns 2 reais cada 10 gramas então ele tem um custo de 12 e pouquinho gente a tia tô gravando de manhã e aí a tia não sabe a tia acabou de acordar a tia não vai saber fazer conta tá? mas enfim pelo preço pelo que ele me oferece pela praticidade que é só passar na mão blá 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 e pôr no cabelo eu acho que ele é um produtinho top vai tá ali no comecinho dos tops mas é um produtinho top tá? pode investir que dá bom certo meninas? então é isso meninas e meninos tá gente? cabelo todo mundo tem na cabeça deixar isso bem claro quem fala assim ai mas é estranho ver um homem passando produtos não é normal cara eles também tem que cuidar do cabelo se a pontinha deles se ele fez umas luzes e a pontinha tá ruim cicatremove neles certo? apesar de tá na parte da sessão feminina isso não tem muito nhenhenhen não beleza? então já sabe deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho compartilha com as amigas no whatsapp pra gente crescer esse canal e chegar logo a 10 mil inscritos que eu quero 10 mil inscritos meninas eu sou uma pessoa ambiciosa acho que até o meio do ano se a gente se dedicar a gente chegar lá não sei meio do ano ano que vem vamos tentar enfim gente é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo tchau tchau